Oi e aí pessoal beleza hoje estamos fazendo a colheita aí nessa segunda-feira e aí ó aqui foi colhido 21 caixa na estufa de baixo é quase uma caixa por leira é vinte e cinco leira que tem 25 ruas de tomate e ó e as leiras de tomate tem 20 metros e aí ó ó tem algumas pequena alguma grande e aí nós separamos mais maduro e os mais verdes daí os mais maduros a gente vende na cidade que deu os mais verdes vai para o Ciasa a gente pegou as oito e agora é 10 horas já aqui tá bem queimadas por mais é isso aí uma não estrova o crescimento e daí eles estão colhendo lá em cima né E aí E aí e eu puxei o carrinho e ela para cá e aí e aí e aí e aí e por vídeo não dá para ver muito bem mas tem bastante que eu não sei se dizer que tá um pouco frio daí não me aduvo tenter a senhora aí e aí e aí E aí como é que tá esse pé aqui ó de manhã eu fiz adubação e também amanhã criou a mãe o ponteiro comentar tá novinho ponteiro aqui a gente separa os mais ceia, mais miúdo, falta de calça aí ela é bem madura tamanho dessas pencas tudo madura ficou ali vai dar umas 40 caixas ou mais a gente vai dar umas 40 caixas pode madura aqui ó, a tema dos pencas tem uns bananeiros aqui ó tá um tempo bem limpo hoje, bem fresco tá um tempo tá um tempo aí foi amarrado aqui ó se não tivesse amarrado o grande pedido tinha lascado pior já segurado aqui tem que fazer a poda vai apodado só de cima né olha a diferença na frente aqui tem a poda aí ó isso aqui a gente tira com a mão mesmo aí ó vai, isso aí tira, tira a força de um tomate crescer aí ó essa semana talvez eu vou fazer a poda aí mas é isso aí pessoal Inscreva-se no canal aí Falou